Abordar navios medantes Invadir, empilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um paiol de bombagens E navegar o mar da tranquilidade Toque o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio Mas todo mundo repouso o rebote Me deve libertar Escutar em cada frequência Espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Ao que vai vingar Tomem o meu coração Façam a revolução Está no ar Passar em cada um Mas todo mundo repou Um abraço Atenção de guerra Põe a revolução Atenção de guerra Tomem o seu coração Pois é Praça Atenção de guerra Obrigado.